Hoje é dia de Brasil e dia de meu jogador no FIFA 23 também, tá? Boa sorte para a nossa seleção brasileira. Talvez você esteja assistindo o jogo agora. Nem sei como é que eu vou fazer para postar o vídeo, porque é perto ali. A parada é o seguinte, tá? Estou usando camisa da Coreia, mas era para estar usando o Brasil. Minha camisa do Brasil está suja, sendo lavada exatamente agora para eu poder usar no jogo que vai ser no futuro, mas para vocês talvez no passado. Vamos embora para o meu jogador aqui que vai ficar melhor. Temos quatro pontos aqui de habilidade para usar, tá? E eu vou ter que dar uma olhadinha aqui que eu vou usar agora, mano. Estou pensando em aumentar a agilidade dele, tá? Para deixar ainda mais ágil. Ele é rápido, tá? Mas para deixar ele mais ágil nos movimentos ali com a bola no pé. Então a gente vai gastar dois pontinhos, ele vai para 83 e talvez aqui, ó. Porque daí ele ganha mais equilíbrio, que é interessante, e mais posicionamento no ataque. E pronto, a gente está quase finalizando essa parte aqui também. Depois eu posso botar aqui, mano, cinco pontos de habilidade nesse lince, que ele ganharia um up de oito em agilidade e em equilíbrio também. E bom, amigos, verdade seja dita. O homem está voando, né? O homem está voando e vamos ver o que a gente vai enfrentar hoje aqui, velho. Nossa aventura. E uma correção. O vídeo passado vocês acharam porque eu falei Red Bull Bragantino e não Lyps. Gente, desconsiderem. Minha cabeça não funciona bem, tá? Eu tenho assistido vários jogos da Copa. Depois eu venho gravar, então eu já estou cansado. Aí eu vou gravar. Fala essas besteiras, mano. Eu não sei porque eu falei Red Bull Bragantino. É porque do Red Bull o time, né? Era o Lyps. Aí saiu o Bragantino. E aí eu vou interagindo com o jogo e falando com vocês. A minha cabeça fica ainda mais confusa. Mas foi mal aí pelo vacilo, cara. Vamos embora. Temos jogos pelo Campeonato Português. Hoje é mais light aqui o negócio. Inclusive, deixa eu ver aqui se já saiu o sorteio das oitavas da Champions. Ah, inclusive também me siga lá no Instagram. Eu estou sempre conversando com vocês sobre a Copa do Mundo. Falando um pouquinho o que está rolando. Enfim, dando minha opinião. Pedindo opinião de vocês. Compartilhando também a resposta de vocês. Então vai lá, Lucas 10 Cordeiro, beleza? Ó, não tem ainda oitavas de finais. Então a gente tem que esperar um pouquinho. O negócio é se preparar para o próximo jogo. Aquele treininho boladão já feito. Estamos com 87 de overall, chegando perto de 90. O que é ótimo. A gente é líder da competição. E não só líder, né? A gente também é o artilheiro com 15 gols. Então está tudo perfeito aqui no Benfica. Vamos enfrentar o Rio Ave fora de casa. Vamos ver se a gente começa aqui daquele jeito, né? Aquele jeito que a gente tem jogado muito. Vamos lá, começa a partida. Ai, ai, ai. Vamos tomar de cara. Que defesa do nosso goleiro, Vlachodimos. Cara, milagre. Nossa, meu jogador caiu ali. Olha o tapa. Isso. Será que dá? Já dá aquela acelerada. Bota na frente. Tem dois aqui. Escapa do primeiro. Aí vem outro, né? Tem três aqui no canto da gente. Se liga. Ó, Lucas. Escapou aqui do primeiro. Na verdade, não chegou a escapar, né? Só deu um driblezinho ali. Benfica vai tentando. Olha como está fechado o time adversário. Busa tocou, tocou mal. Ó, goleirão. Que isso, magrão. E o Rafa, hein? Perdeu um gol desse. Podia até ter passado. Descante aí. Vamos tentar brigar aqui. Vai ficar com o Rafa. Ele cruzou. Que isso? Esse jogo está doido. Passa de passagem. Que jogada maravilhosa. Vai. Opa. Opa, deu certo. Olha o golaço que ia saindo, mano. Que isso. Baixou ali o Espírito Ronaldinho Gaúcho. Que doideira que jogada que foi. Os caras estão tocando direitinho a bola, pô. Estão conseguindo sair da marcação, pressão do Benfica ali, tranquilinho. Olha o Jock. Estamos em dois aqui, hein? Vai, vai, vai. Vem comigo, vem comigo. Não, não desiste da jogada, filhão. O lateral saiu. Boa. Sobrou para os caras ainda. Estou a zaga querendo entregar, hein? Isso. Recupera a bola na área. Quem sabe o contra-ataque? Bola para ele, como ele gosta. Dominou mal. Dominou mal. Ganhou. Bateu, pegou o magrão. A gente dominou mal, cara. Não conseguiu botar na frente para correr. Que nervoso. O jogo maluco. Vem o cruzamento. Vai sobrar ainda com a gente. Domina. Tenta o chute travado. Vai, 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 vai. É. Benfica é ligeiramente melhor, mas o Rio Ave, por incrível que pareça, foi perigoso em alguns momentos, né? A gente tem que melhorar no segundo tempo. Acho que está faltando alguma coisa para o time ali no ataque ser um pouco mais rápido. Não sei. Bora para cima, Benfica. Lá vem o homem. Trazendo pelo meio dessa vez. Escapou bem. Vamos tentar de fora da área a bomba do zagueirão. Talvez tem que chutar mais mesmo. E dá ele, Benfica. Tenta mais pressão. Boa bola. Devolveu. Bateu. Não, 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 não. Como que perdeu? Eu acho que podia ter dominado. Bateu com a perna ruim, bateu mal. Aí, ó. Roubei bem, hein. Mas me dei mal pra caramba. Roubei bem nada, né? Os caras estão tentando ainda. Nossa. Nossa, que lance grotês. Que lance absurdo, velho. Nossa, que doloroso que foi isso. Foi em câmera lenta essa bola entrando. E o goleiro se complicou toda depois, velho. De vez dele tentar tirar, ele empurrou mais. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tem que ver esse replay de perto. E a gente tomou, né? Tava na cara que a gente ia tomar esse gol. O time tava meio que dando pra trás. Ó, chutou bem. Chutou bem. O goleiro encostou ainda, tá? O goleiro deu uma salvada aqui já. A bola vai na trave. Parecia que tinha entrado já no primeiro momento, ó. Parece que já tá toda dentro aí, mas não. Mano, eu acho que ela ia ficar parada em cima da linha, tá? Não, ela tava entrando. Tava entrando, tava entrando. De fato, quando o goleiro chega nela, manos, ela não tinha entrado ainda toda. Ela não tinha entrado ainda toda. Tá vendo que tá uma pontinha na linha, ó. E aí ele vem. Ou tinha entrado. Difícil, né? Mas enfim, ele vem que nem um cavalo e empurra a bola pra dentro. Às vezes ir com... Tirar pra fora. É a situação complicou pra gente. 1x0 pro Rio Aves. Boa. Quem sabe agora já botou na frente. Vai. Pegou o goleiro Magrão de novo. O Magrão tá pegando tudo pra eles. Impressionante. Olha que milagre. Achei uma jogada dessa. Tá difícil. Bota na frente. Vai bater de esquerda. Mano, o que tá acontecendo nesse jogo, velho? Não é possível, mano. Esse jogo tá zicado. Ah, a gente foi substituído até. Seja, ô treinador. Tá maluco, mano. Vamos ver se a gente consegue um empate pelo menos. Nossa senhora. 2x0 pro Rio Aves. Que início de episódio. A gente perdeu um jogo que era pra ter vencido, velho. Agora que a gente virou líder da competição, não pode dar esses moles. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tá na liderança ainda porque o Sporting deu mole, tá? Sporting, Porto, ali, Braga. Não conseguiram passar a gente. Então, a gente tá com 33 pontos junto com o Sporting. Parar de esquecer esse jogo e se preparar pro próximo. O problema é que a gente tá com a moral baixa com o treinador. Então, a gente vai ser reserva. E agora abriu o negócio de Natal e vamos fazer uma festa beneficente aqui, manos. Então, a gente faz uma festinha beneficente. Gastamos 50k, mas é uma boa causa. E também o nosso investimento deu certo, né? Verbo investido aqui 100k, retorno investimento. Por que que não retorna mais que o valor que a gente investe? Qual é? Mano, não entendo isso aqui. Daí a gente volta 100k, mas a gente não ganha nada. É mais fácil você ficar com a grana e ficar usando pra outras coisas. Impressionante. Inclusive, deixa eu ver se tem alguma coisa legal pra comprar aqui. É tudo que é bom, que dá ponto. Eu já comprei, tô vendo agora. Comprar um sistema de som, então, só pra torrar grana mesmo, vai. Sistema de som, coisa mais inútil da história, mas a gente comprou. Comprar o que mais aqui, manos? Contrate um especialista em redes sociais. Importante, né, manos? Pra gente, talvez, chegar perto do Cristiano Ronaldo, que tem 500 milhões. A primeira pessoa aí com 500 milhões de seguidores no Instagram. Então, a gente contrata um especialista em rede social pra tentar aí chegar perto disso um dia. Inclusive, vocês podem me seguir também pra eu não chegar a 500 milhões, que é impossível, né? Mas, talvez um dia, sei lá, 200 mil. Não falta muito, gente. Não falta muito pra 200 mil. Dá pra sonhar. Mas o Luquinha aqui quer 500 milhões, tá? O Luquinha ali do jogo. A partida é contra o Vicente, que tem 23 pontos. A gente começa no banco. Entramos agora. Tá 0x0. Entramos no ataque de segundo atacante, no lugar do Hugo Duro. Ó, a parada já meteu um gol agora de contra-ataque. Pode ser que role mesmo. Consegue dominar e botar na frente. O cara vai vindo, hein? Ah, não, mano. Parece que o meu jogador perdeu aquela velocidade, aquela explosão. Será que foi por conta das habilidades que eu botei ali? De equilíbrio, coisa assim. Ele ficou mais pesado? Ou eu que tô viajando mesmo? Ó, os caras vindo. Pra fora, uma chegada ali rápida. Entrou David Neres. Boa. É a dupla brasileira agora. Lucas e Neres. Olha a tabela, saiu na cara, bateu do gol. Caraca, mano. O que deu certo no episódio passado, tá dando tudo errado nesse episódio. Navarro marca. Olha como eles conseguem achar um passe lindo no meio da zaga. E aí? Não rolava. Que isso, hein? Que zica. Gil Vicente na frente. Vai, vai. Escapou. Levou. Cortou na hora do chute. Tô sozinho aqui, hein? Opa, mas chegou. Opa! Foi fácil. Mano. Ô, não. Não é possível, seu juiz. Chegou pesado ali. Tá com cara que a gente vai perder de novo. Boa, consigo escapar aqui. Deixou meio que o cara ali no chão. Boa. Tem no meio. Ganhou na sorte. Se manda. Bateu. Aí guarda. Aí guarda. Gol! Pra empatar tudo. Mano, tô tentando resolver sozinho porque não tá fácil. A gente teve uma sorte. A gente foi driblando. A bola bateu, rebateu. Sobrou pra gente. Aí depois ele finalizou ali como ele sabe. Aí que a gente teve sorte. O zagueirão foi tirar a bola. Bateu na gente. Bora, Neres. Era mais na frente. A gente vai tentar aqui ainda. Mas não deu, né, Neres? Era mais na frente pra gente ganhar na velocidade do cara. Não na dividida. Boa. Quem sabe agora. Vai o latera. Neres! Neres! Gol! Um bonito gol do David Neres. A dupla brasileira funciona muito. David Neres e Lucas salvando o Benfica. Boa jogada no nosso lateral também, né? Tem que falar que ele mitou também. Apareceu bem. E o Neres pegou muito bem na bola de primeira. Batendo no cantinho do goleiro sem chance. O meu jogador ali, ó. Chegando de um jeito meio estranho. O importante é que viramos. E os dois deram uma cara nova pro time, né? Lucas e David Neres. Na minha opinião, Neres deveria ser titular, mano. Mas, né? Não rola. Ai, 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 ai. A zaga patinando ali, viajando, dormindo. Ninguém vai dar um auxílio e chute. Boa! Ih! Ih! Se manda o homem, como ele gosta. Lá vai, bota na frente. Pra fazer mais um, pra fazer mais um, pra fazer... Não! Não! Opa! Calma que não dá tempo de nada. Tirou o zagueiro, o zagueiro consegue recuperar. O Benfica tenta mais uma pressãozinha. Os caras tão fechados. Olha o bar. Tocou lá atrás. Já ia chegar emendando ali. Boa! Calma. Fica segurando um pouquinho a bola aqui, ó. Consegue ganhar um tempinho. Tá difícil parar o homem. Boa jogada. Faz o gol. Ai, hein. Zumate de primeiro agora. Quem chega? Explodiu. Ele gira. Tenta aqui algum espaço. Pra fora. A gente conseguiu achar o espaço, mas bateu pra fora. 2x1. Vencemos, pelo menos, né? Vencemos. Marcamos gol. O Neres também. Saímos com a vitória. E ganhamos aquela moral que a gente precisava, né? Galera, eu quero fazer um experimento aqui, hein? Tirei os pontos que eu equipei, tá? Ó, eu tirei esse aqui e esse aqui. Eu tinha equipado em agilidade e posicionamento de ataque. E equilíbrio também ali, posicionamento de ataque. Vamos ver. Eu tô sentindo o jogador um pouco mais pesado, mas não sei se é coisa na minha cabeça, porque o time tá meio mal. E aí eu acho que mudou alguma coisa. Ou de fato o jogador aí tá mais pesado com essas habilidades por conta do equilíbrio. Não sei. A gente vai testar agora sem esses pontos aqui adicionados. E o jogo agora é contra o Famalicão, que tem 24 pontos. A gente segue em primeiro. Porém o Sporting tá ali na cola com 36 também, né? A gente tá com dois saltos de gols a mais. O negócio tá bem pegado, mano. Essa campanha aí bem parecida dos dois times. Pô, agora que eu notei aqui, ó. Abriu de novo o Microfinanças. E agora eu invisto 100k e vou ganhar 115. Agora sim parece que melhorou o bagulho. Não tinha notado isso. É a mesma coisa com o time de esportes aqui, ó. Eu não tinha notado isso. Na verdade tudo, né? Na verdade parece que tudo que aumentou aqui, ó. Vamos investir aqui, mano. Criar uma linha de roupas então. Bora lá. Não vai ser uma linha de roupas exatamente nossa. Tá ligado aquele jogador que é patrocinado pela Nike e tem sua própria linha? Tipo o Mbappé ou então o Puma com o Neymar? A Nike agora tem uma nova linha do Lucas. Tamo estourado, moleque, tá? Novo garoto propaganda da Nike. Não tem jeito. E a gente tem uma tarefinha aqui. Gol da vitória. Deixa eu botar aqui, ó. Mostra o gol para todo mundo. É isso mesmo. O jogo contra o Fá Malicão. A gente tá de titular na ponta esquerda. O Enzo também volta pro time, o que é ótimo. Ele joga bem. Esse é o time aí. Bora lá pra cima dos caras. Ó, gostei do uniforme do Fá Malicão, mano. Esse uniforme bonitinho, pô. E a bola já tá rolando. Vamos ver se o que eu falei faz sentido. O jogador tá mais pesado por conta do equilíbrio. Agilidade eu não teria por que mudar, né, mano? Agilidade eu acho que não ia mudar em nada. Agora o equilíbrio talvez ele ganhe mais corpo. Ou fica um pouco mais pesado o jogador. Não sei, cara. Essa é coisa da minha cabeça. A gente vai testar agora. Tamo indo pra cima já aqui, ó. É, agora... Cara, acho que eu tô sentindo que ele tá mais rápido mesmo, tá? Nossa. Não vamos botar mais equilíbrio. Não vamos botar mais equilíbrio. Ele começa marcando um belíssimo gol. Que isso, mano. Esquece o equilíbrio. Deixa o moleque assim. Ele bota na frente. Ele volta a ter a sua arrancada espetacular. Um cantinho ali. Que golaço na bochecha da rede. O camisa 11. Novo garoto propaganda Nike. Será que ele vai ter a chuteira dele, mano? Própria dele? Será? Seria incrível, né? Faz o primeiro do esporte. Bora, bora, bora. Linda roubada. Já bota na frente. Se manda. Ah, era um passe fácil. Eu errei. Recuperamos a bola. Boa bola. Nossa, arrancada. Espetacular. Escapou. Vai pra cima. No cantinho. Que frieza do homem. Gol. Tá lá. É mais um. Tô falando. A parada do equilíbrio modificou mesmo o jogador, pô. Olha isso, mano. Ele dá uma passada larga ali na hora que ele domina. E, mano, o tapinha só pra tirar do goleiro. Ó, só pra tirar. Ele ajeita já o corpo. Bate fraquinho. Tira o goleiro. Só no jeito. Pra bola entrar. 2x0. O artilheiro marca de novo. Famelicão vai tentando. Ó, ó, ó. Aí, aí. Vai bater. Que isso, ô, lateral. Tá perdido. Tá mundo da lua. Se rolar um contra-ataque, a gente guarda, hein. A gente tenta, né. Tô brincando. Escapou do primeiro. Passadas largas do homem. Já vai pra cima. Não tem ninguém na área pra ajudar. Então a gente vai sozinho. É mais um. É mais um. É mais um. É mais um. Pegou o goleiro. Pegou bem o Júnior. É, rapaziada. Tamo de volta com nossa arrancada. Dá até uma alegria, mano. Cruzamento. Tentar chegar aqui pra ajudar. Não deu. Vai, vai, meu lateral. Olha só, mano. Eu passei o lateral. Cheguei aqui. Bora, bora. Isso, meu filho. Ô, o homem tá demais, mano. Calma. Espera passar o lateral aqui, ó. O lateral perdeu, mas eu passei mal pra ele. 2 a 0, primeiro tempo. Tamo bem, pô. Vamos lá. Segundo tempo já rolando. Fazer o passo aqui. O Benfica... Ah, não, filho. Aí tu forçou. Tu forçou. Boa bola, Enzo. Tocou no meio. Boa. Tá muito apertado. Tentou o chute. Vai o Enzo. O Benfica vai tentando fazer mais. Não consegue. O Benfica... Consegue. Botou na frente. Deu um corte... Nossa, a recuperação do zagueiro foi incrível. Hum, que defesa. Mano, fiquei quietinho. Pensei que não ia dar em nada. O Vlach Odimos faz um milagraço. Passou. Bora. Bora, bora, bora. Tem o David Neres no meio. Vamos, Neres. Se posiciona que eu mando pra ti, mano. Vamos, Neres. Vamos, Neres. Faz o gol, Neres. Não! Não perdeu. Calma. Que isso, mano. Só com boa defesa. Nossa senhora. O gol que o Neres perdeu não tá no papel agora, hein. Até você e eu, mano. Minha vozinha. Todo mundo faria. Falei ser da vozinha. Que isso, cara. 2x0 pro Benfica. Jogando melhor. Poderia ter ganho até demais. Mas o melhor de tudo foi ver nosso jogador dando aquela arrancada recepcional de novo. É, rapazes. Então esses quatro pontos de habilidade não vou botar mais aqui, né. É, onde me dá equilíbrio. Onde eu tava usando aqui. Nem posicionamento do ataque. Vou deixar assim, eu acho. Não vou mexer em nada, não. Até pensei em botar em agilidade. Tinha um que só dava agilidade ou tô maluco? Acho que não. Não tem nenhum que me dá só agilidade. Então acho que vou deixar assim mesmo. Eu posso aumentar isso aqui, ó. Um pontinho no fôlego. Acho que ajuda. E vamos testar a reação também pra ver qual é. Ó, um pontinho mais em reação. Foi pra 80. Teria dois pontos ainda. Vou botar mais um. Vai ficar com 84 de reação. E agora acho que eu vou melhorar aqui um pouquinho na finalização dele. Vai aumentar um pouquinho aqui em voleio. Vai ficar com 84 de voleio. Fechou. E bom, a gente tá isoladaço com 18 gols na artilharia, né. O Evanilson não marcou mais. Então a gente tem 8 gols aí de diferença pro Evanilson. Um monstro chamado Lucas, camisa 11 do Benfica. Olha esse tempinho agora de folga aqui, beleza. A gente tem que ir metendo treino aqui pra não perder a moral com o treinador. É importante. Deixa a moral lá em cima. O jogo é contra o Arouca que tem ali 16 pontos só. A gente segue na liderança. Temos uma atividade. Deixa eu ver o que tem pro menino propaganda da Nike. Ah, dá pra pedir o aumento salarial. Ainda não, na real. Preciso chegar a 89 de overall. Eu tô com 87. Falta pouco. Falta pouco. Mas é claro que eu vou pedir quando eu tiver a oportunidade. Bora fazer mais um jogo então. Vamos ver se esses pontinhos de habilidades que eu botei vão ficar legal agora. Tá valendo, hein. Tá valendo, Benfica. Sai com a pelota. Nossa, que passa, hein. Foi ruim. A gente consegue... Bota na frente já. Opa! Eu rabisquei. O cara tirou. Depois o cara fez falta, mano. Vamos lá. Lá vai o Lucas. Bateu! O goleiro pegou. Já começa bem o Benfica. Defesaça do goleiro. Bem o cruzamento. Vamos tentar aqui a cabeçada. Quem chega? De primeira aça. Pegou, soltou. Pegou de novo. Nome do goleiro. Nome estranho, né, mano? Gigantesco. Ele não deu pra ver direito. Ai! Toque horrível. Oi, meu Deus do céu. Com certeza, vamos tentar fechar ainda mais os espaços. Vai lá do outro lado, ó. Isso! Linda! A bola pro Gonçalves. Vai, Gonçalves. Vai embora, Gonçalves. Tentou driblar, perdeu. Agora o Benfica. A Musa tentou uma arrancada, não deu. Ai! Passa perigoso. Os caras são corajosos. Sai passando. Aí, ó. Deu ruim. Boa bola. Consegue escapar. Ai! Nem tanto. Bem marcado. O cara tá marcado. Por que que a gente... Não, pô. Cai não. De novo. De novo que a gente vai driblar, a gente acaba caindo. Mas não vou botar equilíbrio, não. Ou combatividade. Deixa assim. Tô fazendo pressão aqui. Mas deu ruim. Consegue trazer pro meio. Vai levando. Levou. Solta o pé golaço. Gol! A bomba do homem. Tava complicado driblar, tabelar. Eles estavam tudo fechadinho. Mas aí o homem, o gênio, consegue resolver de alguma forma. A jogada individual. A gente consegue... Olha lá. Como a gente sai ali do primeiro, leva. Dá mais um tapa na frente. Ganha do segundo, terceiro. E aí, mano. Um foguete. Pra fazer o primeiro do Benfica. Que o artilheiro marca. Igual no momento certo, né, mano? Deixa acabar o primeiro tempo. Pra voltar pro segundo aí, tranquilão. Fecha aí, time. Segundo tempo a gente não conseguiu atacar ainda. Agora vai. Agora vai. Já bota na frente. Basso foi bem. Os caras vão vindo. Segundo tempo só dá eles. Ah, Otamendi errou. Bateu pra fora, mano. Quase que eles empataram. Os caras tão batendo, hein, mano? Os caras tão batendo. Agora a gente vai embora. O que o lateral vai apontar? Perdeu. Imaginei que ele ia perder. Bora, 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 bora. Deu tapa. Deu tapa. Já faz a finta. Olha o Enzo. Pode bater. Bateu mal. Consegue escapar aqui bem. Tem ninguém na área, hein? Vai fechando ali o primeiro. Tentei uma jogada individual, não deu certo. É um a zero simples, magro, mas muito importante. Muito importante. Eles marcaram muito bem, mano. A gente não teve aquela jogada de arrancada, de contra-ataque, né? A gente teve umas arrancadas boas, mas de contra-ataque, que a gente pega eles com a defesa toda exposta, a gente não teve. Porque eles ficaram atrás, marcaram direitinho, e o segundo tempo só deu eles, tá? Mas os três pontos vieram, o que é mais importante pra gente. E foi muito importante, porque abrimos dois pontinhos do Sporting, tá? O Porto chegou ali também com 40 pontos, e esse campeonato português está pegando fogo. Na artilharia seguimos com... Mano... Com uma vantagem absurda. Então é o seguinte, hein? Próximo episódio a gente volta. Até que eu gostei dos pontinhos que eu equipei agora na segunda vez, porque não mudou aí o jeito da gente jogar, né? Ele continua rápido com aquela arrancada, os passos largos. No início do vídeo que eu fiz aquela mudança ali, não ficou legal não, mano. O jogador estava mais pesado. Eu senti aqui jogando, tá? Eu acho. Não, eu senti sim. Enfim, rapaziada, tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.